Eu vou falar cinco minutos, talvez um pouco mais, porque eu tenho pra dizer o muito inesperado que eu diga. Não espero ser compreendido imediatamente, não espero nenhuma adesão ao que eu vou falar. É uma opinião justamente minha. Eu espero apenas que a gente use o filme pra refletir sobre o que eu vou dizer.